Fala galera, é Caixa! Eu tô aqui pra dar uma dica especial pra você, minha amiga. Você quer fazer uma cirurgia estética? Ou você, meu amigo, quer comprar o seu carro ou sua moto pra trabalhar ou passear com a família? O Consórcio Multimarcas tem tudo isso pra você. Ligue agora, 3036 1666. Multimarcas Consórcios é líder em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Ligue agora, 3036 1666 e faça um grande negócio. 996-428-473, hoje eu tô com a gota, hoje eu tô com a gota, é só você ligar. O Zezé fala até do elenco, Carlos Cruz, é que o elenco que é o responsável. Mas tem essa fala dele? Tem essa fala? Que o Zezé fala que o elenco é que... Coloca, Paulo, você hoje também tá uma fera, hein? Quer ver o que que o Zezé fala do elenco? Eu vou mudar o que agora? Posso contratar alguém? Não. O que eu tenho é isso aí, não é? E tô contando com eles. Que eles têm um vergonha na cara, não é? E deixam o Cruzeiro na primeira divisão. A responsabilidade é deles. A responsabilidade é deles. Agora, a bola tá queimando no pé. Olha, o psicológico é um negócio terrível. Terrível. E quanto mais pressão, pior. Nesse momento, nós temos que ter tranquilidade. O que nós temos são os jogadores que aí estão. Eu não posso fazer nada. Eu não contratei ninguém, nem o treinador. Não contratei nenhum jogador. Não estou me eximindo de responsabilidade, não. Mas o que nós temos é isso aí. Quem tem que tirar o Cruzeiro dessa situação são esses caras que aí estão. Olha, tá vendo? Tá se dirigindo. Esses caras que aí estão. Agora parece que ele resolveu assaltar o verbo. O que eu tenho é isso aí. O que eu tenho é isso aí. Foi claro. Aí que eu gosto de ouvir, Zezé. Mas não pode ter medo da verdade, rapaz. Carlos Cruz não pode ter medo. Olha, o time do Cruzeiro tá realmente bem ultrapassado, né? Não adianta ele agora ficar... O que eu tenho é isso aí e tal. Porque, de fato, o que se tem é o grupo. É isso aí. A oportunidade do Cruzeiro teve de fazer uma transformação. Uma transformação foi quando ele permitiu que os jogadores derrubassem o treinador. Rogério Cerno. Rogério Cerno. Erro gravíssimo. Ali dava tempo de fazer as correções. O campeonato ainda tinha uma boa margem. O Adilson Batista seria a bola da vez, naquele momento. Poderia ser o Adilson naquele momento. Mas o ideal seria a não saída do Rogério Cerno. Sim. Então, agora, agora, não adianta ficar se colocando como Marte. Não adianta ficar agora xingando o jogador. Agora vocês têm que se unir aí e tentar tirar o que for possível. Porque a situação é crítica. Bom, e aproveitando... Apagar fogo com gasolina agora não resolve. Não, mas eu vou falar de gasolina. Eu vou falar de gasolina boa. Tá boa. Apagar fogo com gasolina é terrível. Mas se precisar de gasolina boa, vai ter que buscar lá no Poço Atlântico. Aí sim. Se quer a gasolina, se quer pagar em cedo com gasolina, vá buscar lá no Poço Atlântico. Lá tem gasolina em primeira qualidade. E amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Hoje funciona até as 10 da noite. O Poço Atlântico fica na Avenida Portugal número 150. Avenida Portugal 150. Você encontra a melhor gasolina de Belo Horizonte. É lá. Eu estou dizendo. Tem uma loja de conveniência espetacular e a sensacional troca de olhos. E eu quero antecipadamente mandar um abraço para o João Pedro, filho do Pedrinho. Já esteve conosco aqui tirando foto com a Copa do Brasil. Saudade, hein? Com o troféu. Não é, João? Aniversário do Joãozinho amanhã. Estarei firme aí para te dar um abraço. Porque você é do meu lado esquerdo, João Pedro. Eu gosto de você como se você fosse um filho meu, um neto meu. Você é um menino de ouro. E eu quero tudo de bom para você. E nesse seu aniversário que vai ser comemorado amanhã, eu já sei que tem até surpresa. Fala, Elton. Diz que tem um... O Vandelaide tem um negócio para falar depois também. Sempre tem gente otimista, né? O nosso amigo Sidney de Ibirité está falando que ele é cruzeirense de coração e ainda tem esperança que amanhã vai ganhar do Vasco mesmo. Que bom, né? Amanhã não, só que o jogo é segunda, filho. Mas vai ganhar mesmo. Agora, eu quero rapidamente mudar o assunto, saber o que o Vandelaide quer dizer ali. A chegada do Adilson já está aí. Não gostei da colocação que o Zezé fez, que é a oportunidade do Adilson dar a volta por cima. Não entendi o que ele quis dizer com isso. Só que o Adilson é o seguinte. Só deu lucros ao Cruzeiro. Foram oito anos de Cruzeiro, com um jogador, dando suor mesmo, suor, pra valer. Chegou aqui com 18 anos, vindo do Atlético Paranense. Foi o treinador que mais venceu o Atlético na história do Cruzeiro. Se vocês quiserem buscar a história, os clássicos eram uma coisa terrível. Cruzeiro e Atlético com a Adilson comandando o Cruzeiro. E teve até várias, teve algumas goleadas de 4x0, 4x1, 4x2. Ele venceu muito. E teve uma época que o Alexandre Calil era um louco pra levar o Adilson Patiça lá pro Atlético. Eu espero que o Adilson tenha sorte que Deus lhe ilumine. Porque você pegou um pepino, Adilson. Esse é pepino aqui lá de Itur, que tudo lá é grande, né? E o pepino de Itur pesa quase 2,5 kg cada um. Ô, louco. Fala, Mandela, você queria dizer uma coisa aí? Fala, meu amigo. Não, Chacan, não tenha medo, rapaz. O que eu quero explicar é o seguinte. A situação é muito difícil. Muito difícil pro Adilson, tem que torcer pra ele. Ele não... Isso é milagre. Ele entrar da maneira que ele tá entrando, ele veio aqui realmente porque é uma pessoa muito séria, muito honesta, e veio porque ele ama o clube. Porque senão ele não viria. Nem salário acertou, Mandela. Isso, eu sei. Não é mercenário, viu, gente? Não é mercenário. Agora, tem que saber, tem que saber, se ele vai chegar e vai ser... Eles vão entender o que ele vai fazer e se vão aceitar o que ele vai fazer. Mas se não aceitar, vão dançar. Porque o Zezé deu ampla liberdade. Se ele quiser tirar todo mundo e botar o Júnior, o Sub-23, pra jogar, ele tem total liberdade pra fazer isso. E ele... Eu vi entrevista dele, quando ele fala... Ele foi um cara que, como treinador do Corinthians, botou Roberto Carlos no banco. Foram dez jogos de banco do Roberto Carlos. Lá, um dos maiores lá atrás de esquerda que eu vim jogar. Ele fez isso com aquele goleiro do Grêmio. Tinha uma moral danada que foi até eleito deputado. Danley. Era o ídolo, ele tava mal. Banco. Ele não tem medo de nada não, senhor Adilson. Um cara que jogou bola. É. Você quer ver como é que foi feita a contratação dele, Vandalei? Eu sei, eu vi... Fala, Adilson Batista. Como é que você foi contratado, meu filho? O que deu, Adilson? Estava vendo o jogo. Depois eu fui descansar, eu durmo mais cedo. E a Márcia, que viu o telefone tocar, fiz questão de ligar pro Abel. E o Abel falou que estava saindo. Pedi uma hora pro Zezé, justamente pra fazer isto. E falei, vamos... Pode marcar minha passagem. O mesmo que eu fiz com o Grêmio. Então, tem clubes que você tem que atender. E o Cruzeiro é um deles. Ninguém esquece de jogar bola. Confiança sempre passei. Autoestima. Dar tranquilidade. E trabalhar. Agora, trabalhar com intensidade. Com objetivo. Com discernimento. Com responsabilidade. É o que nós temos que ter. O momento afunilou. O momento é difícil. O momento é dos três jogos decisivos. Vamos vivenciar Vasco. Eu fiz recentemente um jogo contra o Vasco. Onde jogamos melhor do que o Vasco. Então, é possível. Pela grandeza do Cruzeiro. Pela qualidade dos seus jogadores. Estou confiante. Acredito muito nesse elenco. Vamos reverter essa situação. Começa na segunda-feira. Acerta, Adilson. Fala com Deus. Bom, é íntegro, né? Antes de mais nada, é íntegro. Ele ligar pro Abel mostra que é uma pessoa íntegra, né? Mas eu conheço, né? Eu conheço. Quem não conhece, tem outros amigos de imprensa aí. Tem muito treinador que aceitaria sem imaginar o que estava acontecendo. Mas tem outros companheiros de imprensa aí que não conhece o Adilson e sempre quer... E nem o incompetente, viu? Que acha que eu dou na cocada e que é uma porcaria. Que é uma porcaria. Bom, Atleta joga... Atleta que é domingo com seis horas, né? Antes de falar do Atlético, eu só queria chamar a atenção pra uma coisa. Essa entrevista do Adilson, ela já foi melhor do que todas as do Abel. Ele estava com um semblante positivo, motivador, que é o mais importante, e realmente, a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Mas pelo menos... Mas pelo menos passou a confiança. Ele passou a confiança. E eu acredito que o torcedor também sentiu essa confiança do Adilson. Porque todas as vezes que o Abel ia falar, era aquele reme-reme, aquela melancolia, aquela tristeza. O Adilson não. Ele já chegou com confiança, falando que conhece o clube, que tinha que atender o clube, e que já começa a reação na segunda-feira. Bom, nós vamos falar agora do Atlético. Tudo culpado, tudo essa diretoria medíocre. Essa diretoria medíocre. que o trouxesse antes. Porque agora faltando três jogos. Porque é qualquer... Sabe quem faz milagre, gente? É só Deus. É só Jesus Cristo. E ele tem muita coisa mais importante que essa... Vou falar não, amor. Esse trem que está aí, esse time chamado Cruzeiro. O Atlético joga contra o Corinthians, que será um dos adversários do Ceará também. O Atlético precisa aí um... 41? 42, né? Dois. Um pontinho aí. Do jeito que está sem crer, que aí não sabe se 43 escapa, se 42 escapa. A verdade não sei. O certo é que ele está jogando dentro de casa. Não, o grande desafio aí, né, amor, é que o Corinthians busca resultado. Esse é um grande problema. E começou a jogar um pouquinho para frente, Carlos Cruz. É, não. Esse é o perigo para o Atlético. Que agora era comandado pelo Coelho, né? Inclusive foi lateral do Atlético no passado recente. Ah, ok. Então tem uma nova filosofia de futebol. O Carilli, realmente, que joga para trás. O da Foquinha. É o da encrenca com o Kerlon. É assim, é. É, o Kerlon foi com o Kerlon. Kerlon, Foquinha. Fez um negócio de cabelo, ele plantou a mão no Kerlon baixinho. Sim. É esse mesmo, né? Exatamente. Ele jogou no Corinthians também. Jogou. E só que ele... O Kerlon, o Kerlon, o Corinthians. A filosofia dele, a filosofia dele é de atacar. Isso aqui é o perigo para o Atlético. Não, é. Igual eu estou falando, né, Carlinhos? É a necessidade de buscar, de pontuar. Porque o Corinthians está sendo pressionado. Muito pressionado. Ninguém imagina o sofrimento que é. Essa vitória que ele teve no final de semana foi muito importante para o Corinthians. O Atlético vendeu o jogador. Vendeu. Vendeu o Alejandro para o Bragantino. Como é que são as coisas, hein, Carlos Sousa? Em algum curto espaço de tempo atrás, aqui se contratava. Buscava no Bragantino, buscava em outros clubes menores, jogadores que poderiam destacar. Agora é o Bragantino que está contratando. A promoção Black Friday. O Bragantino tem que ser entendido diferente, né? Porque hoje ele tem um patrocínio muito forte, que é da Red Bull. E com relação ao Alejandro, o problema do Atlético não é quem está indo. É quem virá. São as reposições. Porque certamente o Atlético está fazendo dinheiro no Alejandro, 3 milhões de euros aí, né? Isso tudo? Para pagar. E ainda fica com 20% do jogador. Isso. E fica com 20% do jogador aí. O Atlético? Exatamente. Bom, ótimo negócio. Então está fazendo um ótimo negócio. Quer o Gabriel também, hein? Está fazendo um ótimo negócio. Para quê? Para pagar dívidas que ele fez. Fazendo ótimo negócio, né? Trazendo o Di Santo, trazendo o Lucas Hernandes, trazendo o Ramon Martínez, trazendo outros. Trazendo. Foi lá no Botafogo. Olha o futebol como que é. A gente fica o tempo inteiro aqui martelando. Cadê? Vamos apoiar a base e tal. Eles foram comprar um zagueiro por 11 milhões. É o que vai arrecadar agora o jogador praticamente para pagar os zagueiros. Foram lá buscar um zagueiro de 11 milhões e emprestaram um zagueiro para o Botafogo, que é o Gabriel. O Gabriel está sendo pretendido. Vale mais do que o Igor Rabelo. E o detalhe, o Atlético não tem zagueiros, zagueiros no plural, para a próxima temporada. Fala, Elton, meu filho meu. Pois é, é complicado demais a situação do Atlético, né? A venda do Alejandro foi certa, excelente. Gostei demais dessa venda do Alejandro. Não joga aqui, né? O Carlos, para falar a maior verdade, o problema é quem virar para o ano que vem. Essa equipe do Atlético precisa de, no mínimo, 60% de reformulação do time titular. Do time titular. Porque o Atlético hoje, essa é uma avaliação minha, pessoal, o Atlético não tem um 11 titular. Ele não tem um time 100% titular. E vou até além. Para mim, nem o Cleiton, nem o Cleiton, é aquele goleiro preparado ainda. Ele ainda tem, na minha opinião, muitas coisas para serem lapidadas. O Atlético precisa de uma equipe, um 11 titular. E aí dá para completar com alguns desses jogadores ali, que estão como titulares hoje para a reserva. E como bom atleticano, vou mandar um abraço para ele, que é o Otônio, prefeito de Florestal. Eu já vi sua risada aqui, prefeito. Bom atleticano. Gostei do seu risada. Está me espiando aí, né? Eu quero te parabenizar pelo prêmio que o seu município ganhou, recebeu do governador na cidade administrativa. Então, entre os 10? Ficou entre 10 da região metropolitana, das cidades que mais colaboram para o plano diretor funcionar. Então, vai aqui o nosso abraço, abraço de toda a bancada para você, meu caro Otônio. Muito simpático, mas a sua risada me irritou aqui, viu, prefeito? A sua risada me irritou. Intervalo comercial e já voltamos, meus amigos, porque nós vamos falar, sabe quem? Sabe quem? Tua América, que joga amanhã a sua vida para voltar à primeira divisão. Bora! Tua América, que joga amanhã a sua vida para voltar à primeira divisão.